Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo que vocês estavam me cobrando muito Que era de coleção nova de Henrique E hoje eu vim trazer, minha gente, tá impecável, tá a coisa mais linda Eu tô apaixonada por cada um, tem modelo novo, tem estampa nova, tem cores lisas que vocês tanto pediram Então é isso gente, vou trazer aqui a coleção nova, já vou dar algumas informaçõesinhas aqui Henrique envia pra todo o Brasil, ele é o dono da marca Miss Girl, um parceiro aqui do canal há muito tempo Muitas de vocês já compraram, a maioria de vocês sempre me manda mensagem Mari, eu compro toda semana com Henrique, os vestidos estão me salvando aqui na loja Porque são as peças que estão saindo muito em questão de preço, qualidade e caimento no corpo Gente, vocês não tem noção, veste muito, muito bem Então assim, são tamanho único, mas tem o tamanho que veste do P ao G E ele também tem plus size, que veste G e GG provavelmente, tá? Então assim gente, toda semana tem modelo novo, tem estampas novas Incrível, incrível, incrível O preço dos vestidos varia, varia de R$35 a R$50, gente Sim, Henrique tem o melhor preço da região São vários modelos, porque são muitos A gente não sabe nem o que escolhe, porque toda semana são vários e vários modelos Aí toda semana Toda semana, quando chega, já tem outro modelo diferente Então assim gente, os modelos são perfeitos Então bora lá pro vídeo, qualquer dúvida Vocês entrem em contato com Henrique, que ele vai falar mais aí pra vocês Ele envia correio, então ele envia pra todo o Brasil Vocês aí que moram lá do outro lado, pode tá pedindo também E levando aí pra loja de vocês Que vai ser um sucesso de vendas Igual é aqui na minha E na de outras, várias outras inscritas aqui do canal Que já adquiriram, já conhecem os vestidos dele E amam, né? E preço, né minha gente? Porque hoje em dia tem que ter preço e qualidade Tô sempre falando, vocês estão sempre me perguntando Mari, o que é que eu faço? Mari, o que é que eu faço pra aumentar as vendas aqui nesse tempo de crise? Gente, hoje é o tempo da gente trazer pra nossa loja O bom, bonito e barato Então assim, Henrique é uma ótima opção Em questão de preço, qualidade e boniteza, né? Porque os vestidos são lindos Vou mostrar pra vocês Quem já conhece, já conhece Vai aqui acompanhar, modelo novo, estampas novas, né? Que já tá acostumada a ver sempre aqui E quem ainda não viu, não perca porque estão lindos Já vou começar aqui com esse modelinho Que tá perfeito, perfeito Deixa eu me apaixar um pouco pra vocês conseguirem ver Ele tem elásticozinho aqui na cintura Esse aqui é modelinho novo Não tinha vindo não pra mim ainda Ó, tem elásticozinho aqui em cima A manguinha fofinha Tem um elásticozinho aqui embaixo E um babadinho Olha só, gente Que coisa mais linda que é esse vestido Eu tô de salto, minha gente Olha como o vestido é longão, tá? Então, ele tem esse caimento muito bom Ó, não fica grudando no corpo Tem bastante tecido aqui na parte de baixo Isso que dá todo um diferencial Porque olha só que lindo A estampa tá muito perfeita também Tem um cintinho aqui na parte do meio, ó Eu tô muito maravilhada com esse vestido Muito perfeito Olha só a parte de trás Que lindo, gente Que lindo, gente Olha só Muito, muito lindo também Deixa eu tirar o cabelo aqui Que vocês reclamam comigo toda vez, né? Deixa eu colocar ele assim Pra vocês que não veem de moda evangélica Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha só como ele fica lindo também E ó, sem decote, tá? Fica manguinha normal Que dá pras meninas usar As meninas que são da igreja que compram comigo, olha Elas fazem isso E usa tranquilamente o vestido Olha que perfeição, gente O que vocês acharam? Meninas, agora preparem-se Porque esse modelo eu tô apaixonada Esse aqui é um dos que mais vende aqui na minha loja Olha só essa saia Como ela é bem rodada Olha só o movimento da saia, gente Não cola no corpo Não mostra Olha como ela tem esses dois babados aqui na parte de baixo Ela é bem ciganona Aquele cigana Cigana Minhas clientas aqui amam Aí ele vem com esse elásticozinho aqui na cintura Olha só que lindo, gente A manguinha aqui, ó Bem soltinha Com um babadinho Babadinho não, mas bem soltinho Vem com o elástico aqui Que também dá pra fazer aquele mesmo truque Que eu falei nesse tanto Dá pra usar aqui em cima Olha só Tá? Mas eu gosto de botar aqui E olha que lindo Mega perfeito Vou tentar mostrar aqui um pouco melhor Olha isso, gente A estampa Eu tô apaixonada Nessa estampa Olha que perfeita Minha gente Agora olha como eu tô apaixonada Gente, que vestido Mais meigo Olha isso Muito perfeito Ele é o mesmo modelo Só que esse aqui Num tamanho menor Aquele tamanho que eu mostrei pra vocês Gente, ele é o tamanho plus size Tá certo? Ele vai vestir do tamanho G e GG Aí esse aqui ele veste do P P e um M Olha só Que maravilhoso Muito lindo Muito perfeito Tô apaixonada Olha como é lindo Ó A parte de trás Muito perfeito Gente do céu Eu tô pirando Eu estou pirando neste vestido Porque eu nunca tinha visto um vestido Tão perfeito Olha isso E tão lindo, gente Ele tem babado aqui de cima Aqui Olha vários babados Até a parte de baixo Olha esse Que lindo Gente, eu tô maravilhada Olha esse vestido Olha como ele é rodado Minha gente E no poá Tá muito chique Eu tô muito matando Aff Que vestido maravilhoso Gente, olha isso Não, eu tô incrivelmente Apaixonada por esse vestido Gente Henrique não Economiza no tecido Quando é aqui Em questão de parte de baixo Aí vocês perguntam Sempre Mário fica transparente Não fica, gente Porque ele tem muito tecido Muito tecido mesmo Olha, gente Preste atenção nesse vestido Que coisa mais linda Tô me sentindo a madame Oxi Que coisa Vendi essa fenda Ele é todo de botão De cima até embaixo Olha só Aí a fenda As clientes e vocês Vão deixar do tamanho Que elas quiserem Né, meu amor Eu já deixei aqui Uma fenda maiorzona Porque eu sou dessa E gosto de causar Mas olha que lindo Eu tô apaixonada, gente Por esse vestido Ah, fique perfeito Só veio um Corre, meninas Corre Pode pedir Se tem uma coisa Que eu posso falar pra vocês Peçam 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 Esse modelo Que vocês vão arrasar Aí na loja de vocês Olha que coisa mais linda Mãe já vai querer Não venha não Viu? Olha isso Eita, ele mandou Com a Mariana Minha gente Que vestido perfeito Não Lindo, Mariana Perfeito Nunca tinha visto Um vestido tão lindo Quanto esse Lindo, né? Ai Ai Olha a verra Chegou Dê tchau Pra menina Minha gente Agora preparem-se De novo Porque sinceramente Eu tô sem palavras E sem estruturas Pra essa coleção Que Henrique me mandou Gente, olha só Esse aqui Aquele famoso Gente, esse aqui Eu tô sempre mostrando Pra vocês É um dos modelos Que as minhas clientes Mais gostam Porque também Ele é muito, muito lindo Olha só Olha só que perfeito Gente E Animal Print Tá com tudo Gente Arrasem aí Podem apostar em Animal Print Que tá super em alta E olha esse vestido Que perfeito Olha como ele veste Tão bem Gente Muito bem acabado Deixa eu mostrar aqui Detalhes pra vocês Olha só A costura está perfeita Cada dia mais Henrique melhora Tá gente Ó Cada dia mais Ele melhora Em questão de acabamento Tudo direitinho As peças de Henrique Estão perfeitas O melhor preço Olha isso Esse babado aqui Na parte de baixo Que perfeito E aí tem essa fenda Eu sempre deixo uma fendinha Que eu gosto Acho bonito Olha que lindo Muito perfeito Gente Tô apaixonada Por cada um E gente O vestido mais caro Que ele tem R$50 Pra vocês terem noção R$50 É a partir de R$35 Então não percam tempo Mande mensagem Peça um catálogo Pra vocês verem Os modelos São vários e vários modelos É bom que eu venho aqui Mostrar pra vocês Como é o caimento Tudo certinho E gente Não se esqueçam De verdade Quando vocês pedirem o catálogo Fala assim Eu vim pelo canal Da Mariana Que ele já vai saber Tá bom Muita gente tá falando Pelo canal da menina Do cabelo loiro E tal Henrique nem sabia Que eu tinha pintado o cabelo Mas Vocês falam Olha eu vim lá Do canal da Mariana Que divulga os vestidos De vocês Me dê essa moral aí Me dê esse apoio Tá bom Que eu venho aqui Venho trazer pra vocês Provar Então me ajudem aí Quando forem Não esqueçam De falar de mim Tá Porque olha isso Gente Tô apaixonado por isso Parece que eu vim Até com a minha cor Olha que lindo Muito perfeito Olha isso Lindíssimo Vamos pro próximo Né Então gente Olha só Mais um modelinho Esse aqui Ele é todo de botão Ele é o mesmo modelinho Esse é plus size Dá pra ver Tá bem folgado pra mim E aqui em cima Ele tem a alça Mais grossinha Que aí as meninas Podem usar Com sutiã Tranquilo Tá E aí ele vem Com a faixinha Aqui na cintura Todo de botão Gente Acabamento perfeito E olha que lindo Ele é plus size Olha que o modelinho Mais lindo pra se ter Plus size na loja Esses aqui Quando vem Não fica Toda vez Vende muito Muito rápido Ó Parte de trás Olha que perfeitinho Fica aqui na Na base do joelho Gente Olha que legal Meninas Agora olha só Que lindo Que lindo Que é Esse modelinho Aqui Ele usa Estilo batinha Soltinho Então a cliente Que vocês vão Preferir Se quer usar ele Soltinho Tem essas duas opções Ou se quer Com a faixinha Que fica a coisa Mais linda Olha só Gente Esse aqui é um Tamanho plus size Tá Que ele também Tem plus size E olha que perfeito Muito meigo Tá muito lindo E esse pó rosa Sério Tá muito incrível Eu já quero Mas não posso Mas se não Já seria meu Porque olha que perfeito Olha aqui na parte de trás Olha como veste bem Gente Muito Muito bem Meninas E agora Não Minha gente Deu a louca Nem rique Porque eu nunca vi Tanto modelo Lindo Junto Assim Olha esse Como tá perfeito Eu tô incrivelmente Apaixonada Nesse aqui Olha só Essa manguinha Gente Elásticozinho Aqui na manga Detalhe em bolso Aqui ó Formatozinho E tem o bolso Mesmo Tá Todo de botão Pensa num vestido Bem trabalhado Muito valor Agregado nele Ó Uma peça Muito bem Trabalhada Tem ó Babadinho Aqui na parte de baixo Tá quase no joelho Então tá um comprimento Ótimo E assim Olha como ele veste Perfeitamente Perfeitamente Gente Eu tô maravilhada Com esse modelinho Olha isso Que lindo Aff Que lindo Olha isso Gente Que perfeito Tô apaixonada Viu Muito apaixonada Esse é um modelinho Que totalmente Deu certo Ficou muito lindo Certeza que vai ser Sucesso aqui na loja Olha só Henrique Também tem esses conjuntos Que é saia longa Olha a saia Como é belíssima Gente Bem folgada Olha só Um elástico Que deixa bem Acinturadinha Olha que perfeito E olha só Vem com um cropped Ele veio um pouquinho maior Dessa vez Fica bem maiorzinho Bem folgadinho E olha que lindo Muito perfeito Gente Então gente Lembrando que todos os contatos De Henrique Vai estar na descrição E eu vou deixar E eu vou deixar fixado No primeiro comentário As pessoas podem fazer pedido Tanto por Ele resolve sempre Sempre É um amor de pessoa Sempre que dá Que ninguém é perfeito Mas quando há algum probleminha Eu falo aqui Henrique Olha isso E isso Vamos resolver Rápido Ele junto comigo A gente resolve Então não fiquem com medo Tá bom Então gente Pra finalizar o provador Que foi da coleção nova De Henrique Minha gente É sério Eu tô maravilhada Com todas as peças Vou tirar aqui Pra vocês verem Um pouco melhor Esse é um macacão Gente A coisa mais linda Olha só Como ele fica Ignora a Ana chorando Aí no fundo Mas Olha só gente Ele tem toda uma costura Pra vestir bem Da forma que veste Acabamento perfeito Olha só Vem com dois elásticos Aqui na cintura E olha que perfeição Gente Deixa eu ver Se consigo mostrar bem Pra vocês Olha só Muito, muito lindo Ele solto Fica assim Tem essas duas fendas Bem no meio Aí quando você Ou anda Ou coloca o pé Aí dá pra ver Gente Olha que perfeito Muito, muito lindo Dá pra usar Com sutiã Viu gente Olha só Olha isso Que perfeito Bem folgado Aqui na parte de baixo Muito lindo Tô apaixonada Por todas as peças Olha só isso Então gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa o like agora Pra me ajudar Quem não é inscrito Se inscreve Porque por aqui Sempre tem Fornecedores abertos A gente sempre traz Eu tô sempre trazendo Algum tipo de fornecedor Pra vocês abertos Pra estar ajudando vocês Que já tem loja Ou vocês que querem Começar a vender agora Então fiquem por aqui Que tem muita coisa bacana Chegando E é isso Quem falar Com o Henrique Não esqueçam de falar Que vieram do canal Da Mariana Tá certo Que isso me ajuda muito Muito, muito, muito E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau